Bom pessoal, eu vou tirar os preguinhos agora e eu gosto de usar o alicate de pressão para fazer isso porque ele morde uma vez o preguinho e não escapa, aquele negócio de ficar com um alicate normal às vezes pode dar aquela escapada e bater na escala, alguma coisa assim então o cara morde aqui o preguinho com o alicate e aí só dá uma rodeadinha assim e deu para a bola Não fica sofrendo com o alicate normal fazendo força ali, mas tranquilo de fazer eu gosto de fazer assim com o alicate de pressão, me sinto mais seguro E agora nós vamos passar um lixador reto aqui para tirar as imperfeições da escala Está quase bom, mas a gente sente que tem pequenos defeitinhos aqui e tal E agora com o lixador Aí, eram mínimos defeitos né, para deixar ela retinha Está na feição, como o pessoal costuma dizer Perfeitinho aí, ó Aí Aí Show de bola Bom pessoal, então após deixar a escala pronta para a colocação dos trastes A última coisa que eu vou fazer poderia ser feito depois de colocar os trastes né Porque com esse equipamento aqui, que é a guia para tupia Aquela que vocês venham anunciando aí Ele funciona muito bem nessa parte aqui né, porque eu posso regular aqui nesses parafusos E aproximar a fresa até ela lamber a escala, ou seja, só para limpar a madeira né, depois a colagem Fica ali alguns restinhos de cola do outro lado aqui, principalmente esse lado da fita aqui né Então, agora com essa passada de tupia aqui, a gente deixa o slotzinho perfeito para o capotraste Agora nós vamos para a famosa colocação dos trastes, que eu considero uma das artes mais difíceis da luteria Fazer isso com perfeição é uma coisa que requer muitos detalhes Se um dos detalhes aqui não estiver perfeito, a colocação de trastes também não vai ser perfeita Então, primeira coisa foram os slots né A segunda coisa agora foi a lixada, para ficar perfeita a nossa régua aqui, vamos dizer, a escala né Ficar como uma régua Aqui nos furinhos, onde eu botei o prego, sempre fica um resquício de cola, que eu já limpei Ó, quem não tem aquela ferramentinha de limpar trastes O estilete de pé assim, correndo de costas tá, correndo ao contrário do fio né, o fio tá ali e aqui tá as costas dele Principalmente depois que tu já quebrou o primeiro pedacinho, que daí fica um canto vivo aqui ó Isso aqui, para limpar o slot, é perfeito tá Bom, aqui no primeiro eu já limpei o restinho de cola que veio através do furinho Aqui eu vou conferindo, porque quando a gente lixa, às vezes entope aqui o buraquinho com o pó E esse buraquinho não sai nem com aspirador de pó, nem com pincel Então tu tem que vir com uma ferramenta rígida né, como o estilete por exemplo E vai limpando né, conferindo tudo Aqui ó, ó, tem um degrauzinho ó É a cola que tá ali Só que eu não vou tentar tirar isso aqui com estilete Eu vou passar o meu serrotinho aqui Pia inox E olha a loucura desse serrotinho, olha só Aquilo que eu falo né gente, quando a gente não tem, a gente se vira com o que tem né Meio baseado, acho que naqueles barbeador antigo né Tinha um parafuso por trás que apertava, acho que foi mais ou menos pensando nisso que eu fiz né Prende a lâmina aqui, eu posso trocar essa lâmina, eu tenho uma outra com uma travinha um pouquinho maior, se eu quiser alargar um slot por exemplo E bom, aqui eu vou limpar então o restinho de cola, ó, só dar uma passadinha Já quebrou a colinha que tava ali no buraquinho Aí eu venho com o estilete aqui E concluo a limpeza Vou fazer em todos Se alguém me perguntasse qual é o gabarito que tu te orgulha de ter feito Eu ia mostrar esse aqui, tá Quem é marceneiro e sabe o que é encaixe com espiga vai achar interessante isso aqui, tá Isso aqui são espigas E isso aqui também Divididas ao meio Esse gabarito aqui, ele tem uma função bem interessante Que vocês já vão ver E eu usei uma peça de jatobá Né, por que que eu usei o jatobá aqui? Porque é uma madeira muito dura E eu queria um tipo de aperto Que não cedesse, né Ou seja, quando a gente faz algum equipamento assim A gente quer apertar uma peça Tu aperta aqui e ela vai começar a envergar, né Só que o sistema de espiga Ele é um encaixe que quando ele travou aqui Quando chegou no limite aqui Tu pode dar-lhe aperto A vontade aqui que vai segurar pra caramba, tá E eu me orgulho muito de ter feito isso aqui Porque é um encaixe difícil de fazer, né Olha aí, são furos Que tem exatamente o formato Dessa espiga dividida ao meio Que vai ficar assim Então ele se mexe Eu posso mexer na altura aqui, por exemplo Pegar uma peça mais larga Qualquer coisa que eu queira botar E prender aqui pra passar Na lixadeira Numa fresa Qualquer coisa Uma escala, uma peça reta Que ela tá imperfeita aqui E tu não tem nenhum ponto de partida Tu prende ela aqui E passa, né Então pra que que eu fiz isso aqui? Desmontando aqui pra vocês verem Mais fácil eu fazer aqui Do que tentar explicar pra vocês, tá? Então agora vamos no passo a passo Pra vocês entenderem Como é que eu corto os trastes Como é que eu retifico eles Pra tornar o sistema Um pouquinho mais próximo Do acabamento Depois do traste colocado Ele já vai sair daqui Cortado e retificado Identificado já no tamanho Praticamente exato, tá? Então o que que eu faço aqui? Isso aqui fica assim Então aqui Aqui desse lado Por onde vai entrar o traste E do lado de cá tem uma escora Ah! Pera aí um pouquinho Deixa eu mostrar pra vocês A engenharia aqui, né? Quando eu quero prender uma peça direto na madeira Eu nunca vou ferir a peça, né? Porque eu tenho Isso aqui, ó Tá? Aqui dentro tem Uma porca Um parafuso, né? E aqui Uma pecinha de madeira Presa com borrachinha Tá? Que daí A pecinha volta Quando eu quero Encolher aqui, né? Quando eu Aperto aqui Ela calça na madeira Lá E aí quando eu Distorço Ela volta Isso aqui é tudo Pra poder prender peças de madeira Sem ferir a madeira, né? Vamos começar o processo Então De preparar os trastes Mas não sem antes Mostrar pra vocês A minha calhandra De Desentortar trastes, né? De diminuir o raio Aqui são rolamentos Pequenos Que Deu certinho Aqui no cano De PVC Que eu Botei Na pressão E dividi eles Ao meio Aqui com uma serrinha Ó Pra que o pezinho Do traste Entrasse aqui Na hora de fazer A abertura do raio Do traste Porque o traste Vem em rolo Pra mim Eu comprei Há muitos anos Então eu tenho Muitos trastes Nesse formato aqui E eu não posso Botar ele Tão Com o raio Tão fechado Assim no violão Então eu vou Abrir ele um pouco E vocês já vão ver Como isso acontece Então como é Que eu faço Pessoal Eu pego Metade Sempre, né? Da circunferência Aqui E Passo Aqui dentro Tá aí Olha aí a diferença Né? Olha aí a diferença É um mínimo Raiozinho Que eu preciso Né? Que eu não gosto De bater o traste Totalmente reto Eu gosto Que ele entre Com as pontas Já encostadas No final De cada lado Do slot Né? Então essa Curvaturazinha Aqui é que eu preciso Né? Então deu pra perceber Aqui que ele sai Do raio Esse aqui Desse rolo Aqui E vem parar Nesse raio aqui Que é o ideal Pra mim, tá? Então eu chego Aqui na lixadeira Passo Pontinho do traste Deixo Deixo Um lado Retinho Né? Retinho Assim E Aí Só chegar Aqui Boto uma roelinha E corto Aí ele já fica com A sobra Minima E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, já posso tirar, né? Bom, então esse processo, ele me garante que eu vou ficar com a sobra mínima que eu preciso aqui no final para tirar com a lima. Só uma beirinha de cada lado, aquela folguinha, né? Então, dessa forma aqui, eu não passo muito trabalho depois no final, ou tendo que cortar a ponta dos traços ou coisa parecida, né? Então, eu já largo eles quase pronto, certo? Agora, nós vamos para o sistema de colocação de traços. Como vocês já sabem, tem um pequeno raio nesse traço aqui, que é o suficiente para as pontinhas chegarem antes do restante, né? E eu vou dar uma batidinha em cada pontinha, bato uma, seguro e bato outra. Só para garantir que ele está no trilho, certo? Agora, eu boto essa ferramenta aqui, alinho com o centro do espacinho aqui. Prendo ela, coloco essa barrinha aqui. Agora, eu vou criar uma ponte aqui para apertar, tá? Essa ponte, ela me facilita que eu não precise de um lugar exato para chegar com o grampo. Com o grampo, por exemplo, para lá da travessa, né? Porque eu não quero ferir a travessa quando eu apertar aqui. Eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar. Tá aí, então, pessoal, o método de colocação de traços. Agora, é só seguir o baile. Bom, agora, o espaço para lá começa o grampo... Ó, ele fica muito... Não fica bem no centro, né? Então, como eu não posso mais apertar para o lado de lá, eu vou apertar para o lado de cá fazendo assim, ó. Botando um calço aqui. Esse calço tem o vazado dos trastes ali, né? E aí, eu coloco ele aqui. E agora, eu faço de novo a minha ponte, mais ou menos no mesmo lugar onde eu estava fazendo antes. E aí, eu faço de novo a minha ponte. Bom, a partir daqui, vocês vão perceber que a batida é mais firme, né? Porque aqui está embaixo do troco. Bem, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Então, depois que sai para fora da caixa aqui, eu posso fazer a minha ponte para o lado de cá, porque eu vou poder apoiar aqui embaixo do braço. Está tudo certo. Aí pessoal, aproveitando que eu botei esse protetor aqui em cima, contar uma historinha para vocês. Eu sempre boto na mão, na caixa aqui, no tampo principalmente. Uma vez eu estava com o violão pronto para pintar e eu nunca tinha pensado que isso poderia acontecer. Eu deixei o violão em cima da mesa prontinho, lixadinho no outro dia para eu chegar e começar o processo de envernizamento. E aí, cara, quando eu chego no outro dia de manhã, eu olho para o tampo do violão, tampo branquinho de abeto, todo cheio de... Ei, cachorrada, não para de latir. Arbaridade. Bom, vamos seguir a história aqui então. E aí, eu cheguei no outro dia de manhã e estava cheio de cocô de mosca no tampo. Aqui nessa parte, aqui assim, as moscas tinham feito uma festa em cima do violão aqui. Estava tudo cagadinho assim, tudo, 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 tudo. Eu passei um trabalhão para tirar aquelas manchas que vocês não têm noção. O cocô da mosca, ele penetra na madeira, né? Qualquer inseto, né? Mosquito, mosca, besourinho, esses de luz aí. O bicho chega ali, faz a necessidade dele ali em cima e aquilo vem que nem uma tinta na madeira, né? Então, protejam os seus instrumentos quando a madeira estiver lixadinha já, pronta para pintar, né? Vamos para trás. Lembra daquela história que eu falei um dia se for fazer um gabarito, faz de ferro, né? Porque ferro é para sempre. Esse gabarito aqui, gente, ele tem uma eficiência muito grande. Ah, é um pouquinho demoradinho, tem que fazer cada vez a mesma coisa, né? Botar os grampos, tirar e tal. Mas a tranquilidade, né? De não ter medo de errar é o que mais importa, né? Quanto mais perto vai chegando do final da construção, mais cuidado a gente tem que ter com cada processo, né? Bora lá, finaleira, galera! É uma pontinha que fica para fora que dá para sentir praticamente só com o dedo, tá? que vai ser aquele trabalho mínimo depois com a lima. Vamos ver esse trastezinho entrando. Isso que é o que mais importa para nós, né? É ver o traste entrando. Aí, ó. Saideira! Aí, pessoal, não esqueçam de comentar no vídeo, né? Porque, além de ajudar no engajamento, sexta-feira eu respondo os comentários de vocês na live. Vou puxar mais para cá para não dar rebote, né? Quanto mais perto do traste, mais o aperto aqui da árvore morça, né? Mais firme fica a peça, né? Olha aí a diferença. Eu dou só uma batidinha, gente, sem a intenção de colocar o traste só para ele entrar no trilho ali, né? Porque uma das coisas mais importantes do traste é que ele entre uma vez só. Se ele entrar uma batida tu der uma batida o traste começar a saltar para fora e tu bate de novo já era, né? Quem está acostumado com colocação de trastes sem cola sabe disso. Com cola é outra história, né? O fato aqui é que eu coloco sem cola e depois na hora de preencher os buraquinhos aí eu vou jogar cianocrilato ali para dentro do buraquinho e depois colocar o pozinho de madeira, né? Para encerrar com chave de ouro eu deixo vocês com essa bela imagem do traste da casa 1 sendo colocado por último aqui temos um caso que os últimos serão os primeiros muito obrigado pessoal por terem acompanhado o vídeo até aqui e me diz aí o que você achou desse vídeo desse sistema de colocação de trastes tá bom? um grande abraço a todos quer saber? quer saber?